Música Bom, a partir de hoje um motivo a mais para você clicar em valeflash.com.br é a TV Vale Flash E já vamos estreando aqui a TV Vale Flash na Avenida Rock Bar, hoje a Academia Ox, completando seu primeiro ano Eu estou aqui com o professor Matheus, professor Marcaé, são os proprietários da Academia Matheus, e aí um ano da Academia, conta para nós o que rolou nesse tempo, como é que está, o número de alunos O pessoal aprovou a Academia, parabéns desde já Muito obrigado, boa noite a todos aí, agradeço a presença de vocês aqui no evento É uma satisfação muito grande estar completando esse um ano aí com muito sucesso A gente teve uma aceitação, uma aprovação bastante satisfatória aí dos nossos clientes A gente esperava ter já algum movimento devido à antiga academia que já funcionava no local Mas a gente foi surpreendido assim com uma quantidade de alunos para a gente Esperava já uma quantidade grande, mas não tão E a gente ficou muito contente, muito satisfeito Isso motiva a gente a continuar aí seguindo, como disse meu tio na inauguração Que ele estava realizando um sonho, eu agradeço a ele por me incluir nesse sonho E a gente vai continuar batalhando aí para cuidar da saúde das pessoas E para que a gente possa gozar de uma vida mais saudável, mais legal Que legal, e nada melhor do que reunir os amigos, reunir os alunos Aqui na Avenida, nessa casa que é fantástica, para comemorar, não é isso Matheus? Exatamente, é uma forma da gente agradecer todos os parceiros, todos os nossos companheiros Nossos funcionários, nossos alunos A gente agradece eles dessa forma Acho que talvez não tivesse uma forma mais... Talvez uma forma melhor para agradecer A gente está fazendo essa festa realmente para todos vocês que estão junto conosco Agradeço muito, estou muito feliz, muito satisfeito E muito obrigado Legal, e saúde é o que interessa, o resto? Exatamente, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Muito obrigado Professor Matheus, um dos proprietários da Academia Ox, parabéns Ox, um ano Bom, e ao meu lado, o professor Macaé, que é um dos proprietários da Academia também Junto com o Matheus, está aqui com o Luiz Cláudio Bosse É o professor que vem amanhã, dá um curso Conta para nós, Macaé, parabéns por esse ano da Academia Obrigado, o Luiz é um amigo de muitos anos Nós estudamos em Cuba juntos E é um profissional altamente capacitado Que vem trazer seu conhecimento, não só aqui para Pinamangá, mas para toda a região do Vale Paraíba Fazendo parte da comemoração de um ano da nossa Academia Nós tivemos vários eventos, várias atividades durante o mês de março E estamos finalizando com o curso dele Que tem tido uma procura muito grande Temos certeza que amanhã vai ser um sucesso Não só de público, de participação, mas principalmente de transmissão de conhecimento Porque ele é uma pessoa que tem muito conhecimento na área E vai poder estar transmitindo para toda a nossa região Para os estudantes, para os professores que atuam na área E um dos objetivos da nossa Academia é proporcionar bem-estar e qualidade de vida E para isso faz parte também a reciclagem, a nova formação de profissionais na nossa região Para que eles também repassem essa possibilidade E o Luiz vem para contribuir com a gente aqui Aceitou o nosso convite, a gente agradece Com certeza vai contribuir muito para a formação desses jovens profissionais que estão no mercado Que legal Vou aproveitar e perguntar para o Luiz Carlos Luiz, e essa passagem em Cuba, como é que foi? Conta para nós, o que você trouxe de bom de lá? Cuba é um país da parte esportiva muito desenvolvida Então eu e o Macaia estivemos por lá Fizemos mestrado por lá e gostamos de uma coisa totalmente diferente Próxima da nossa realidade É um país que tem uma série de dificuldades financeiras Mas que consegue ótimos resultados E a gente só pôde trazer uma gama muito grande na parte de treinamento Para poder passar para o pessoal aqui Legal E a parte física, a preparação física, a gente acompanha A cada dia tem uma coisa nova, alguma coisa surgindo O que você pode falar para nós? O que seria o top hoje na preparação física? Hoje em dia o que está sendo bem trabalhado É um trabalho mais forte de musculação Trabalhando equilíbrio, velocidade, que eles chamam de funcional Mas hoje está sendo trabalhado um funcional com mais potência Isso aqui já era bem trabalhado em Cuba, só que não levava esse nome Então os alunos amanhã da academia E amanhã é sábado, vamos estar sendo presenteados com a presença do Luiz Cláudio Com certeza, amanhã a partir das 2 da tarde até as 6 E no domingo das 9 da manhã, 1 da tarde Então nós convidamos aí aos profissionais que ainda não fizeram inscrição Nós temos um espaço muito amplo na academia, capacidade para 200 pessoas Pode nos procurar a partir da 1 da tarde e fazer sua inscrição Que tenho certeza que sairão satisfeitos desse curso Muito bem, nós que estivemos acompanhando a inauguração da academia Roda o flashback aí Gil Isso, estivemos lá com o Macaé, com o Matheus, com todo mundo Parabéns, um ano, parabéns pelo sucesso da OX Um abraço Obrigado Silvio, um abraço Esse sucesso também passa pelos meios de comunicação Vocês que estão sempre fazendo a cobertura dos nossos eventos Divulgando o nosso trabalho Então o ano para nós é muito importante Porque é uma academia que em um ano consegue 700 matrículas É porque nós temos um objetivo de atender com qualidade Com profissionais competentes E buscando sempre o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas E através da atividade física é um instrumento muito forte para que as pessoas melhorem a sua forma de viver Então nós estamos muito satisfeitos com a população de Pinda Porque o maior marketing nosso são as pessoas que chegam lá e falam para a gente Eu vim porque um amigo meu faz aqui e falou muito bem da academia Então isso é uma satisfação muito grande para nós que mostra que nós estamos no caminho certo Parabéns, professor, prazer em conhecê-lo, um abraço Obrigado aqui por participar com a gente Prazer, obrigado E queria agradecer também ao Macaé por ter chamado a gente aqui para passar um pouquinho de conhecimento Pouquinha coisa só mesmo Mas que pela honra de estar aqui com o ano de academia Legal, modesto ele, né Macaé? É isso aí, vamos lá para dentro agora, Gilco Falar com as pessoas, com os convidados da Ox Academia Muito bem, continuamos aqui então Academia Ox completando o ano, vinil Rock Bar E é lógico, o Matheus, o nosso amigo Macaé Recebendo os seus convidados, seus amigos Olha aqui, comandante Valença Como vai comandante, tudo bem? Tudo bem Comandante aqui no nosso 12º Batalhão de Engenharia e Combate, nosso Borba Gato Valença, vem trazer um abraço aqui para os meninos Eu vim trazer um abraço para o Matheus Que é um grande amigo Faz um trabalho muito bacana, um trabalho profissional Na sua academia Traz, além de esporte, traz cultura para a nossa cidade E nós temos que apoiar esse tipo de evento E apoiar essas iniciativas corajosas e empreendedoras De jovens como o Matheus Muito bem, sobra um tempinho para malhar, comandante? Ou não, é só lá no exército mesmo? Por enquanto é só no exército, já está bom Depois, na Oxi E como é que estão os primeiros dias de comando em Pindamonhangão? Bem, já são um pouco mais de dois meses Já me considero com alguma experiência Mas ainda há muita coisa para fazer Esperamos realizar bastante coisa E fazer um trabalho Onde o nosso pessoal possa crescer Aprender E sempre em conjunto com a comunidade Muito bem Para quem não sabe, viu? Colonial Valença É a terceira passagem aqui para o Pindamonhangaba Bebeu água da cidade a primeira vez Agora já voltou Mais duas E é sempre bom voltar para o Pindamonhangaba, não, comandante? Muito bom Inclusive eu estou ao lado da minha esposa Que é o motivo maior Da gente estar por aqui Apresenta a esposa para a gente, por favor Minha esposa é a Patrícia Nascida em Pindamonhangaba Mãe do meu primeiro filho, Pindense Tenho três filhos Meu primeiro filho, Pindense E sempre me acompanhou por esse Brasil afora Nos mais distantes rincões E agora temos a oportunidade de voltar A terra natal dela Que é a minha terra por adoção também Muito bem Não deve ser fácil ser esposa de militar, não Ainda mais agora comandando Não deve ser fácil, né? Acompanhar pelo Brasil afora Com boa vontade a gente chega junto É bom que faz muitas amizades, né? Conhece pessoas novas Novas culturas É uma nova família Sempre fazendo amigos Sim, sim Amigos e acabam sendo parte da família, né? Que é uma grande família A parte militar se torna uma grande família da gente Muito bem Agora cá em Tringóis Que ninguém nos ouça Nem ele Lá no batalhão, manda ele E agora em casa, manda quem? Ele manda também Também? Também Brincadeira Brincadeira, um abraço Valença Comandante Valença Obrigado pela participação Um abraço Prazer em conhecê-la Um abraço, viu? Aproveite aí o coquetel Obrigada Oxi Academia Um ano recebendo os amigos O Major Roberto E a esposa Vera Que também são alunos da Oxi E aí O pessoal manda bem lá na academia Os professores Como é que é fazer a Academia Oxi? É muito bom, né? A gente Nós somos de Pinda, né? E é bom ver que é o pessoal conhecido na cidade Já há muito tempo, né? É como se fosse uma família nossa mesmo lá Muito bom Se sente em casa então à vontade Sim, sim É isso que a gente sente Que a gente entra lá Muito gostoso O que que malha mais? O Major Roberto ou a Vera, a esposa? Eu acho que é ele Acho que é ele É ele? Sim Quantas horas de malhação por dia? A gente tenta umas duas, né? Duas? Mas depende do filho Que bom Mas é importante manter sempre a forma Ah, sim Até pela profissão, né? Importante Verdade Ok Então parabéns aí pela malhação Continue firme e forte Muito obrigado E a esposa tem que malhar mais, Vera? Um pouco mais, né? Por filho pequeno, né? A gente arruma desculpinha Mas a verdade é a importância de estar cuidando da saúde, né? A gente acaba adiando uma vez ou outra Mas a saúde não pode se cuidar, né? Sem dúvida Há quanto tempo você já está malhando lá? Olha, faz uns três meses que eu já estou frequentando a academia Já malhei lá antes Mas aí retornei agora com a abertura da OX, na cidade, né? E estou gostando muito Muito mesmo A qualidade dos professores O carinho com a gente A atenção O profissionalismo, né? O que faz a gente acreditar muito naquilo que está fazendo Que está sendo bem feito Então estou muito satisfeito Que legal Parabéns aí ao casal Obrigado por ter participado com a gente aqui na TV Vale Flash Tá ótimo Muito obrigado Bom, eu estou aqui agora com o doutor Luciano Aliás, qual é a sua especialidade, Luciano? Cirurgia plástica Cirurgia plástica Tem a ver Tem muito a ver Parte estética, academia Com certeza Para a pessoa demorar para ter um problema Para você não é bom, né? Doutor Luciano Quanto mais pessoas virem fazer plástica com ele, melhor, lógico Mas para a pessoa adiar um pouquinho mais isso Envelhecimento da pele O que é preciso? Academia é fundamental, Luciano? Com certeza Com certeza Academia Alimentação Tudo isso Cuidados com a pele Tudo é fundamental Uma boa Uns bons cuidados Vão fazer com que essa pele aguente mais tempo Uma boa qualidade E durante Em maior tempo, né? Vão precisar de mim, né? Infelizmente Mas é válido, sim Com certeza E o Luciano, para dar exemplo Malha também na Oxa Quanto tempo, Luciano? A Oxa também Agora Estou um pouquinho afastado Mas já Um bom tempo já Conheço o Matheus há muito tempo E é uma Excelente academia Com certeza Recomendo sim Legal Já é sucesso a Oxa? Com certeza Uma excelente academia aqui no Vale Sucesso Total Legal Doutor Doutor Luciano Falou com a gente na TV Vale Flash Um abraço Obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ha, ha, ha!